Música Salve rapaziada Hoje videozinho de racha BM S1000R Verso a moto do Sanzo Uma S1000RR E ai Sanzo Tá confiante? Rapaziada, o Instagram do Sanzo vai tá aí Fala aí ô Sanzo, onde vai tá o Instagram aqui Instagram, Instagram, aí ó Instagram do Sanzo aí, chegando a quantos mil já? 14 mil, aí rapaziada, vamos fazer uma forcinha pra chegar nos 20 aí A motona é bonita E é braba né mano, olha aí Essa aqui na verdade não é moto de corrida, é moto do que? De grau É isso aí rapaziada, moto de grau E a BM aqui, vocês viram aí No Instagram, quem acompanha aí Um envelopamento que eu fiz aqui, só pra dar uma Uma mudadinha aqui ó Ó, o envelopamento líquido aqui, fica raspando o joelho, começou a sair já Mas é isso aí rapaziada, tá que eu vou dar conta de trocar ali Vai O que você achou do peguinho das duas XR ali? Vai pro piloto mano Ó, as motos é louco, mas os pilotos é mais louco Mais louco ainda né? Ah rapaziada aqui ó, de lei louco 13 Os caras estão com 13 mano Pai do céu Como que foi, ficou quanto hein? Tá cora louco Hein? Não sabe nem o resultado, quem ganhou, quem perdeu, muito que deu seu porra Não sabe nem quanto que deu De primeira até quarta a moto do Rafa leva É mesmo? De quinta e sexta, do Abel empurra, vai ter mais coisas no giro Mas do Rafa levando a coisa pra chegar no lugar O Abel vai ter 14 no giro É 14 só antes de dia seguinte Mas de primeira foi errado É isso aí rapaziada, as motos aqui ó Um mais aqui, as daqui é cabeçote de S1000RR rapaziada ó Que é a XR aqui ó, BM1000 Olha aqui a outra BM0 aqui rapaziada ó E as daqui é sem cabeçote, é só remap, escape É rapaziada ó A diferença de uma pra outra ali das da XR Que aquela lá tem cabeçote mano Tá ligado? Cabeçote de, dessa moto aqui ó De S1000RR Ó E aquela lá tá levando de final rapaziada Mas até quarta Essa daqui aparentemente vem na frente mano Depois a outra lá de final Ela empurra mais aí Eu acho que por conta do cabeçote né mano Mas a moto é braba hein Sabe que dá pra pôr a linha? 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 Sabe que eu tenho? É mesmo né? Não mas aí até assistir esse vídeo já vai ter soltado já ouviu da moto Ah o Murilo falou que tava vindo A BM é limpa Essa BM é top Olha lá os cara vai partir hein Os cara vai partir galera o que vocês acham que vai dar? O Rick ou o Sanzo? O Rick é o Sanzo? A R é o Rick Demorou então Fechou fechando, fechou fechando Pô você entra no mato e dá vontade de cagar né mano Você é louco tio não brinca não Caralho as motos vem brigando hein Passou tão rápido que não deu nem pra ver quem ganhou O Sanzo tava perto ali, aqui o Sanzo passou na frente Rapaz o Rick freou antes ó Não o Rick freou, o Rick freou Ganhou, ganhou Ganhou Ah moleque Ele vai dar uma mudança agora Vai, Minei! Como que é, como que é, como que é, ué? Mas vai trocar o piloto? Ele vai trocar. Mas não, você sai empinar e dá bola, porque o bloco foi bonito aqui, hein? Filgou? Rapaz, eu filmei. Rapaz, foi bonito, foi bonito essa garota. Ó, vai no Instagram dele lá, que só tem essas coiseiras aí. Não, só, só. Olha aqui, mano. Quem tem coragem, só você pra ter coragem pra me dar um bob com essa moto aqui, mano. Nossa Senhora. Rapaz. Ó. Vai lá, cuidado, hein? Cuidado, hein, cuidado. Vamos ver com o cara que pilota mesmo. O cara que foi agora no piloto e tá acostumado a pilotar os motão. É, só de alta cilindrada. É, vamos ver, vamos ver. O Santos é do grau, o Santos é do grau ali. Agora jogou um piloto mesmo no bagulho. Vamos ver se o resultado vai mudar, hein? Galera, um minuto de silêncio. Tamo esperando aqui o Ricão e o piloto lá pra poder... Sei lá, os caras saíram, os caras saíram, os caras saíram. Opa, o Rick tá na frente, o Rick tá na frente, mano. Caraca. Opa. Olha lá, o Santos. Ganhou, ganhou, ganhou. Rapaz, do céu. A tocada mudou ali, hein? Fala aí, Santos, o que você tem pra falar pros caras aí? O cara toca demais. Toca, né, mano? Fé é louco, tio do céu. Mano, o bagulho é louco, hein? O primeiro e o segundo o bagulho vem grudado, né? O bagulho depois afinou. Não volta o acelerador. Não volta? Não volta. Tem que subir, não. Mano. O bagulho foi louco. As motos passam aqui o quê? Parece que passam uns 300 por hora, né, Aracar? Não dá nem pra ver, né? Não dá, mano. Só na filmagem mesmo pra ver. Vai ter que colocar, pra ficar top mesmo. Mudou. Tomou. Agora foi o seguinte, então. Eu vou passar a tocada lá por aqui pra matar o negócio. Nossa! Aí não, rapaz. Aí fudeu. Vou passar a tocada por aqui pra matar a venga agora. Vai na venga. Mas eu vou ficar mais louco. Mas, ó. Tem que voltar muito a mola lá no final de primeira, segunda, até terceira. Ela vem levantada. Demorou. Tá tudo desligado. Demorou. Se passou... Te obrigado. Dois mortais pra trás. É... Ele sai bem melhor. Sai, né? Ele sai. Aí você vem no finalzinho, né? Descobre muito lá que sai. Não, não. Aí você... Acho que você saiu na frente. Parece que você veio na frente. Não dá tempo de ficar olhando pra trocar de giro, tá ligado? Aham. Eu nem fico mais concentrado aqui na pista, mano. Então não dá pra... E eu troquei aqui tudo antes das marchas, tá ligado? Aham. Aí passou bem no finalzinho, né, mano? Passou. O mamão passou aqui uns 230 por hora, louco. Passou e bateu a terceira. E você viu? Ela vai sair lá. Eu tentei tirar. Essa tripinação eu não consegui. Mas mesmo assim ela... Aí tem que segurar muito primeiro. Aí ela... Vai lá, neguinho. Agora tá com suas mãos a negra aí. Rapaz. É. Dá trânsito. É, faz um teste. Ela empinou todas as marchas. Tipo assim, o segredo. Se você deixar empinar muito, já era. Aí vai... Não, né? Na hora que ela empinou ali, você já... Tem que tentar voltar a mão. Tentar... Sair o máximo queimando embreagem, tá ligado? Então vai lá. Ó, tá gravando aqui. Vai pro capacete aqui, ó. Tá gravando aí. Fala com a galera um pouco. Um pouco aí. Tá gravando. Agora... Rapaziada. Nego bala na tocada agora. Faz um testinho. Eu não conheço a moto. É, tá tudo desligado. Ó, lembra do quick. Só no quick. Esquece a embreagem. Você falou que ganhou uns... Um 80 cavalos só no teu escape. Eita porra. Isso não escape, isso é um motor. Tá alinhando lá o Nego bala e o Dinei do toque. Entendeu? Dinei do toque. Dinei do toque. Olha lá, olha lá. Rapaziada. Tá vendo que vem lindo, doido? Vem que vem lindo. É, mano. Dinei do toque ganhou, mano. Dinei do toque ganhou, doido. É, Sam, ganhou. Essas motos, tem dois propostos. A sua moto de pista, de corrida. Essa moto naked é feita para andar na cidade. Então ela é um pouco mais brava na cidade. A moto é filé, mano Rapaz, esse cara tá voltando, doido, ó Mano, a moto vem fiada, doido, aí Cê é louco, mano Mano, dá mó medo, doido É, rapaziada Eu ganhei na pilota do Sanzo aí, porque o Sanzo, o negócio dele é grau, mano Grau e bob, cês viram o RL que o bicho puxou, né Tá na adrenalina aí, Dinei? Tá, bicho, ó, mano Rapaz do céu É louco, né Não tem nada igual, mano A moto é rápida, né, Dinei? Mano, a moto é brava, né Empina a primeira, segunda, terceira e quarta Cê, moça, ela levanta todas as marchas Tem que tirar a mão, senão não dá, mano Não dá? Aquilo que o Chiquinho falou, tem sentido ou não tem? Será que existe um ser humano que enrola a primeira? Não dá De cabo enrola sem tirar a mão? Não tem como, mano, não dá Rapaziada A gente vem aqui fazer esse rachinho, certo? Então a gente vai voltar pra oficina lá agora, mano Não sei se vocês gostam, talvez deixe o like Ó, mais uma vez, lembrando Estarrando os seus aí do grau Vai lá aí Eu vou provar que o seu nome é o grau É Pode correr aí o seu serviço É nóis, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau